Bom, a gente está fazendo uma triga na cidade sobre menstruação. Sobre menstruação. Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E aí eu queria que vocês levantassem a mão quem souber a resposta. Por que as mulheres sangram todo mês? Alguém sabe? Levanta a mão quem acha que sabe. Vocês sabem por que a mulher menstrua? Ah, acho que eu vou trocar uma ideia com a professora de ciências, então. Esse conteúdo está previsto agora ou nas contas? Bem, a gente dá para passar. Em relação ao corpo humano, a gente trabalha mais sete no oitavo ano. Já tem sete, já está no planeta, sistema solar, que é sete no ano. Na escola, a gente vai passar mais bem o conteúdo para eles já. O corpo humano já vem ter trabalhado. Aí tem alguns pais que, assim, meu ponto de vista é que às vezes não aceitam. E às vezes a criança chega na sala e diz, ah, mas minha mãe nunca me disse isso. Então a gente tem que saber como é que a gente vai passar para eles. De uma forma delicada para que eles possam absorver o conhecimento, mas não por nada do maldor. Se não tiver informação nem na família, nem na escola. Aí vem a dúvida. Aí vem a curiosidade, eles vão aprender da maneira errada. E aí vem a curiosidade. Obrigado.